Apesar de interdições e parca legislação em vigor há décadas, a caça legal e ilegal continua a ser praticada em todo o mundo, não sendo Portugal a exceção. Esta prática tem graves consequências para a espécie-alvo e ecossistemas. Além disso, pode pôr em causa a segurança individual ou coletiva. E ainda, afetar indiretamente a prosperidade das comunidades locais que, com a crescente consciência da proteção animal e ambiental, podem ver a sua economia afetada por afastar turistas e visitantes e até moradores que não concordam com a prática. Uma profunda revisão de artigos sobre o impacto das atividades de caça na biodiversidade dos bosques tropicais, como exemplo, mostra que onde os caçadores chegam, a abundância da vida animal reduz em 90%. Matar os animais é matar as florestas, bem como tudo aquilo que nós, animais humanos, dependemos para viver. O argumento de que é preciso caçar os animais como o javali também não tem respaldo científico. A caça faz com que, por sobrevivência, estas espécies se reproduzam com maior velocidade, aumentando o problema. O controle deve ser feito somente por profissionais habilitados, com isenção total, critério e estudo, e apenas com intervenções éticas. Música 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 Música